Tá ligado o Magnata, é o palco E aí Itabuna Joga a mãozinha pra cima, só quem tá feliz Joga a mão pra cima, joga a mão em cima No 3, é com você no 3 Eu disse 1, 2, tira o pé do chão Por coroa, porra O Magnata é o palco, por coroa, porra Cadê o gritinho das solteiras? Joga por coroa, porra Quem tá feliz, bota a mão pra cima e faz barulho Itabuna Que noite incrível com você, geral Só quem tá solteiro, bota a mão pra cima Geral, geral, a mão em cima e canta Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Eu não sei se tô casado, não sei se tô solteiro Faço a minha vida, trabalhando o dia inteiro Eu cheguei em Itabuna, é muita zaração Só quem tá feliz, só quem tá feliz, por favor, levanta a mão Joga a mãozinha pra cima Só quem tá quer isso, minha gente A mão em cima Joga a mão pra cima e vem Quem tá casado, fica em casa Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Pra quem namora, mãe Quem tá solteiro, vem no swing, vamo ó E eu tô solteiro Eu tô solteiro Quem tosse por Flamengo, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Quem é de Itabuna, joga a mão pra cima Sai do chão, galera Quem tá casado, fica em casa Os solteiros Oi Tchau pra quem namora 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 Abraço amigo geral, abraço amigo, abraço os amigos E quem gostou dá um gritão, aê Quem sabe canta aí Tabuna Papo de duas equipes, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Caratim Eita, a bunda não é? Canta Eu adoro quando ela mete o louco Joga a mão pra cima e vem aqui Luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba-luba Do outro, do outro, do outro Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro jogar a mão pra cima, sai do chão Vem seu cachorro, vem seu cachorro Vem seu cachorro, vem seu cachorro Joga a bola dos faredões, vai, vai, vai Olha que esse vinte é do que Joga a bola dos faredões, vai, vai, vai Se que gostou faz barulho e tabuna Sai do meio, tô sem freio Sem limite, daquele jeito, olha, dinheiro no bolso Oi, bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Teu saudade de você Cante comigo, vai O nosso lance é sempre assim Eu te ligo e você liga pra mim Impossível é esse ser E o quê? O que você sabe fazer Eu senti subindo depois do galapa Eu sei que tu gasta Eu tô assentando no meu par Eu senti subindo depois do galapa Eu sei que tu gasta A mão em cima e tabuna Vem galopando, vem Olha a galopa, 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 galopa Olha a galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Meu amigo, vai, vai Vou aí beber Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Deu saudade de você Deu saudade de você Deu saudade de você O nosso lance é sempre assim Eu te ligo e você liga pra mim E te conseguiu me esquecer Joga a mão pra cima Quem sabe canta Eu te encerro Eu te encerro Descendo subindo depois do galapa Eu te encerro O som do riqueiro rola Querido relegar Uma sentada no meu par Descendo subindo depois do galapa Eu te encerro Eu te encerro Quem torce com o Flamengo Joga a mão pra cima Olha a galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Quem quer isso? Quem quer isso, galera? Galopa A galopa Olha a galopa Galopa, galopa Bom dia, minha gente Bom dia Que não tem hora pra chegar em casa Bota a mão pra cima Aê Me baixeu Posso fazer uma pergunta a vocês? Vocês estão cansados de festa? Já chega, né, minha gente? Eu vou fazer uma pergunta a vocês Meu prefeito, a primeira dama Também tá aqui no palco Quem tá curtindo aí O melhor São Pedro do mundo Bota as duas mãos pra cima Geral Geral Ou joga a mão pra cima Aê Joga a mão pra cima Quem tá na revoada do magnata Bota a mão pra cima Canta assim, ó Ela fala que eu não mexo Que eu não tô Que a minha vida é putaria Mas ela fala que eu não mexo Quem tá comendo água Vai cantar comigo assim É que ontem eu tava em casa E ela disse que eu não tava Eu tô achando vocês cansados de festa já, minha gente Quem vai chegar em casa de manhã Cediam, bota a mão pra cima Cinco, seis horas da manhã Agora quem não vai dormir hoje Bota a mão pra cima É que ontem eu tava em casa E ela disse que eu não tava Ela fala que eu não mexo Na vida noturna Na noite Na boate Na zona sul A mulher que não depende de ouvir papo A mulher que não depende de ouvir papo A nenhuma faz barulho Deixa de sofrimento Ela jogou, vai Jogou 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 Joga 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 Toma louca, joga a mão pra defender Toma louca, baixinho, pra ouvir Oi, fake, razão do meu libido Fala coisa no teu ouvido, te apresento meu amigo Eu tô gostando, eu tô gostando Como é que é, Itabuna? Que tarde ela quer Ela tá sentando, 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 sentando Apoi Hoje você sai do chope Hoje você sai do chope Hoje você sai do chope Pega a bolada, diz que maceta Pega a bolada, diz que maceta Pega a bolada, diz que maceta Atenção Itabuna, desenrola, bate Desenrola, bate Desenrola Pra ficar bonito na hora do bate Bota a mão em cima, geral Todo mundo hein, Itabuna inteiro Vem, oi, desenrola Que é isso minha gente Desenrola 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 Abraço amigo aí, seu melhor amigo ou melhor amiga Abraço amigo, geral Geral, geral, geral Abraço amigo, abraço amigo Eu vou contar de um até três O dono da zorra O dono da polona O dono da polona O dono da pilota O dono da zorra Joga a bola pra salvar Sai do chope Vai do chope O dono da zorra O dono da polona Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Por favor, na minha cotagem, todo mundo vai pular no três. É praça aí no chão. Fazer o chão sozinho. Segura na rocha, segura na rocha. É praça aí no chão sozinho. Descer é se arrepender, se o que dói me doer se joga a mão pra cima, tira mais um preto em mim. É praça aí no chão sozinho. É praça aí no chão sozinho. Tá complicado demais, perdi o grande amor da minha vida. É praça aí no chão sozinho. 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 Joga, joga, joga! Joga, joga! Joga, 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 joga a mão pra cima. Quem sabe canta, vem! E quando eu te pegar... A gente te vai sentir, vai se amarrar. Eu não sou bem de mim não. Você vai se dar bem. E eu também. É carnaval, é São Pedro! Tira o pé do chão! Comigo é queUD... Comigo é da paz do beijo. Comigo é da paz de amor. Comigo não tem disso que Dizho. Não tem choca Eu la... Nesse jeito, deixa eu morrer. Comigo, comigo, comigoíamos... зя, aplaz no beijo. Comigo é da paz, amor! Comigo O DJ não tem disso que Dizho. Se não tem choca Eu la... Esse jeito que sir. Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer Um lugar e um emprego, a sabor é acontecer Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer E tá feliz, joga a mão pra cima e sai do show Os namorados já na boca 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 E quando ele chegar A gente, a gente Se eu falar, vou manter essa mente final Você vai se dar bem, me lembra do meu Você vai se dar bem, joga a mão pra cima e sai do show Comigo é na base do peixe Comigo é na base da mão Comigo não tem dito o que diz O que eu deixo, olha e não olha, desse jeito eu sou Comigo Comigo é na base da mão Comigo não tem dito o que diz Se não tem choro, olha e não olha, desse jeito eu sou Comigo é na base da mão Comigo é na base da mão Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Se não for pedir demais Geral, joga a mão pra cima aí Eu disse, joga a mãozinha lá em cima Quem torce com o Flamengo, joga a mão pra cima aí Eu vou cortar no três Todo mundo pula, beleza? No três, ei Eu disse, um, dois, um, dois, três Sai do show, sai do show, sai do show Eu disse, moro Eu não, dois, um, dois, três Abençoado E dormindo com natureza Que beleza Eu tenho um bisque, um fiado Eu sou Flamengo e tenho uma amiga chamada de beleza Eu tô aqui pela Bahia Tussa Passei o Diogo Medrano, meu Pois é Meu governador Rui Costa Quem tá feliz? Joga a mão pra cima, tira o pé do show Eu moro Eu sou Flamengo e tenho uma amiga chamada de beleza E quem gostou, bota a mão pra cima e pra barulho Tá ligado, o magnato é o palco Tá ligado, o Itabuna é o palco É o palco